E aí, gente, vamos falar hoje do estado de bem-estar social, que também pode ser conhecido pela sigla EBS ou pela nomenclatura Will Fire State, ok? Gente, essa compreensão vai aparecer aí para tentar ajudar socialmente e economicamente as pessoas depois de uma grande crise, ok? E a crise em questão que nós vamos usar aqui para o nosso estudo e que vai ter ação da WEBS nessa situação é justamente a crise de 1929, ok? Então vamos lá. Em 21 de outubro de 1929, o valor das ações negociadas na Bolsa de Valores de Nova York começou a cair, gente. Tinha início aí o crash da mais importante Bolsa de Valores do mundo, que alcançaria seu ponto mais baixo oito dias depois, na chamada Terça-feira Negra. Nos 11 meses seguintes, gente, 20 mil empresas norte-americanas fecharam e 13 milhões de trabalhadores, cerca de um quarto da mão de obra do país, perderam o emprego, ok? Olha a gravidade disso, gente, tá? E aí, gente, o crash da Bolsa de Valores de Nova York detonou a mais séria crise econômica vivida pelo sistema capitalista. A grande depressão que se estenderia por toda a década de 30 não ficou só nos Estados Unidos, gente. Ela irradiou, assim, quase de forma instantânea para os outros países industrializados da Europa, atingindo, em seguida, outras nações do mundo capitalista, como atingiu, por exemplo, o Brasil, ok? Então, assim, gente, em 1933, nós vamos ter aí, no governo americano, vamos ter Franklin Roosevelt, candidato do Partido Democrata, que vai assumir a presidência nos Estados Unidos, em oposição ao Partido Republicano, que estava no governo anteriormente, né? Então, Roosevelt vai adotar um rigoroso plano de intervenção estatal na economia. Olha aí, entendeu? Vamos ter nos Estados Unidos aí, gente, uma intervenção estatal econômica pesada, ok? Baseada nas ideias do economista inglês John Maynard Keynes, ok? E as ideias de Keynes vão estar dentro aí de um plano que ficou conhecido como New Deal. Em português, significa novo acordo. E qual era a ideia básica do plano? O plano era estimular o desenvolvimento econômico a partir da ação sistemática do Estado, criando, por exemplo, obras públicas que gerassem emprego e demanda de serviços e produtos nas empresas privadas. Como uma das primeiras medidas para atingir esse objetivo, o novo governo emitiu bilhões de dólares em papel moeda. Com o dinheiro, deu início a um programa de investimentos em vários setores da economia. Mas não parou por aí. Incentivou os aumentos de salários, criou o salário-desemprego, a aposentadoria e outros benefícios sociais. Entre 1933 e 1941, foram criados 8 milhões de novos empregos no país. Os agricultores, por sua vez, receberam subsídios governamentais para reduzir as áreas plantadas. Na prática, isso significou adequar a produção à capacidade do mercado, elevar os preços dos produtos agrícolas e tirar da crise os pequenos e médios proprietários rurais. Assim, estimulada, em 1936, a economia norte-americana já havia voltado aos níveis de produção anteriores a 1929, embora a taxa de desemprego se mantivesse alta. Então, gente, nós vamos ter uma preocupação aí na questão da reestruturação social, da reestruturação econômica. Nós vamos ter um desemprego, uma taxa muito alta de desemprego, a inflação realmente alta também. Vamos ter aí o crescimento dos movimentos operários, que aí o trabalhador com fome, o trabalhador necessitado, ia ter uma abertura maior para essas novas ideologias. Então, era uma preocupação muito grande para o governo, por exemplo, dos Estados Unidos. Vamos ter aí o crescimento de regimes antiliberais, que é outra preocupação. E também a competição entre as nações monopolistas, que traz aí um agravante a essa crise. Então, assim, gente, a base intelectual do EBS, básica, qual é? Na obra Teoria Geral do Emprego, do Júri da Moeda, de John Maynard Keynes. E essa teoria, ela se baseia em quê? Na intervenção do Estado na economia para garantir o pleno emprego, estimular a produção e o consumo, medir as relações de trabalho e ampliar as políticas de assistência. Então, essa teoria do Estado de Bem-Estar Social, do Keynes, vai ter o quê aí? Nós vamos ter um plano de intervenção do Estado. Tudo aquilo que é diferenciado das práticas liberais. Ou seja, quando o liberalismo pede menos intervenção, nós vamos ter aqui, nesse novo plano, nesse plano de ação em países em crise, nos moldes do EBS, nos moldes da Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda de Keynes, nós vamos ter, sim, a intervenção do Estado nos setores da economia e nos setores sociais. Pois a maior evidência dessa política de intervenção vai ser o quê? O atendimento dos direitos sociais básicos, como saúde, educação, trabalho, salário, transporte e previdência social. A política do pleno emprego, e era o que era necessário naquele momento de crise, ok? Se vocês tiverem notado aí, eu estou passando algumas imagens, vocês vão encontrar aí imagens dos Estados Unidos no período da crise, ok? De 29, pessoas indo na rua, atrás de comida. Você vai ver agora crianças querendo emprego para o pai. E depois você também vai ver aí o preço de um carro que está, com certeza, abaixo do mercado. Tudo por causa da crise, né? Então vamos lá. Outra coisa interessante e que nós temos que colocar aqui é que esse Estado de Bem-Estar Social, essa política do welfare state, é uma resposta clara e direta à economia capitalista. Ou as economias capitalistas a gente pode botar no plural também, porque todo esse baseio nessa questão da livre concorrência, da questão do lucro. O capitalismo se dá muito bem com a desigualdade social, até porque hoje a gente já vê as críticas de Marx aí por sinal e tudo da questão da desigualdade social, das classes sociais, onde muitos trabalham e poucos se mantêm devido ao trabalho de muitos. Enfim, mas aí é uma resposta clara, né? O EBS, há um investimento no povo, na dignidade desse povo, na vida desse povo, na moradia, na comida para esse povo. Então, assim, nós temos um pacto social aí no EBS, ok? Entre as diferentes classes sociais e partidos políticos para priorizar a democracia, para priorizar, sim, o bem-estar social. No final da década de 60, 1960, o EBS começou a sofrer críticas diante da inadequação dos gastos públicos com a Previdência, causados pelo aumento do desemprego e pela recessão econômica mundial, que culminou na crise do petróleo de 1973. Apesar das críticas, permanece como modelo de Estado em alguns países da Europa Ocidental. Quais são eles, né? Em especial aí, gente, a Dinamarca, a Noruega e a Suécia ainda seguem esse modelo, ok? Gente, vou colocar aqui agora um slide do John Maynard Keynes, ok? Para a gente especificar aqui e fechar o nosso conteúdo sobre o Estado de Bem-Estar Social. Ok? Vamos lá. Temos aí, Estado de Bem-Estar Social, igual a sigla EBS ou Will Fire States. Modelo adotado pelos economistas liberais, né? Devido à crise de 1929, o crash, e todos os seus problemas contribuíram para sua emergência, ok? Essa teoria é obra da Teoria Geral do Emprego, do Júri e da Moeda, do economista John Maynard Keynes, de 1883, 1946, né? E, para Keynes, o Estado deveria ter um domínio econômico para garantir o apelo do emprego, estimular a produção e o consumo, medir as relações de trabalho e ampliar a política de assistência. Também devem ser, nós já vimos aqui nesse vídeo, garantir o emprego, a produção e o consumo, mediar as relações de trabalho e as políticas de assistência. Voltado aos direitos sociais, uma resposta ao capitalismo frente aos socializes futuras. Socialismo por quê? Porque é uma daquelas teorias antiliberais que eu falei nesse vídeo já, ok? Então, o trabalhador com fome, o trabalhador não é mais fácil de receber essas novas... Então, teria essas atitudes aqui, sociais, né? Que dessem uma sustentabilidade ao indivíduo, ao trabalhador, justamente para impedir a entrada dessas novas ideologias. E assim, né? Controlar a economia, né? Para poder controlar a inflação. Esse Estado seria uma espécie de pacto social entre as classes e os partidos políticos diversos para a manutenção da democracia. Ok? É importante dizer, gente, que o nosso próximo autor que eu irei trabalhar aqui, que é o Raika, né? Vai fazer críticas ao Keynes por causa dessa metodologia em que se preocupa com a questão do social, né? Com o indivíduo, com o trabalhador, com a geração de emprego, enfim, dos nossos anos ali, né? Então, nós vamos ter uma crítica ferrênia do Raika, desse grande pensador também do século XX, frente aí à obra de Keynes, ok? Então, gente, espero que vocês tenham gostado. É mais uma daquelas formas diferentes de explanação, não é? E eu faço isso para facilitar o máximo a aprendizagem de vocês, ok? Então, gente, até a próxima. O próximo Estado que fecha aí os Estados que nós estamos estudando vai ser o Estado neoliberal, ok? Então, forte abraço e até depois. Tchau, 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 tchau Obrigado.